Nesse vídeo veremos todos os monstros de Rainbow Friends na vida real Então se prepara porque o monstro verde na vida real está passando O monstro laranja na vida real vai passar bem aqui E vamos ter que correr do laranja com melão E olha isso galera, o monstro roxo na ventilação na vida real Mas cuidado porque o azul babão na vida real vai acordar bem aqui nesse local Então vamos logo ver todos os monstros de Rainbow Friends na vida real agora Nesse vídeo do Fábio Dark Mas antes, é claro, chegou a hora de você aparecer aqui no vídeo do Fábio Dark E todo mundo que está aqui na tela foram as pessoas que deixou o like e comentou emoji de coração Então galera, se você quer aparecer também no próximo vídeo do Fábio Dark É só deixar o like no vídeo Então clica no gostei agora no começo Comenta emoji de coração E você vai aparecer no próximo vídeo Igual a todo mundo que está aqui na tela Olha Olha Uou William doido, a mão do vermelho Todo mundo dentro do ônibus Olha o parque de diversões ali, ó O ônibus Opa, opa O ônibus errou o caminho e todo mundo chegou ali, ó Este é o mundo estranho? Parece meio diferente A porta fechou Eita, pega O que? Galera, esse aqui, ó Ele gostou porque ficou preso no mundo estranho Eu não gostei não, porque vai aparecer os monstros Bem-vindo, eu preciso de sua ajuda Meus blocos caíram Tudo o que você precisa fazer é encontrá-los Leve-a uma caixa para esconder Você precisará disso para sobreviver Eita Uou, todo mundo vai atrás dos blocos agora Olha a caixa Uou Uou, doido Massa, galera Já pensou se existisse mesmo, mano? O cara só pegou a caixa, rebolou E depois ele ficou embaixo para se esconder do azul babão Na vida real Ó, todo mundo está dentro da caixa Todo mundo está dentro da caixa Olha, ó Achei um bloco Opa O azul babão Vai aparecer Eu quero ver ele Oh, mano Aquele foi o primeiro que o azul babão pegou, galera Opa Alguma coisa Ah Ele está lá naquela sala escura Quando o monstro persegue a gente pega O quê? Mano Eita, doido Ele coçou a bunda e depois cheirou, mano Não, 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 não Pode não Tem um Cara imundo, doido Ah, zumbido Opa É o Blue, hein Isso foi os pequenos filhos de filhos correndo na rua Não, não, não É o azul babão mesmo, viu É o azul babão mesmo Ó, colocou dois blocos Isso é um parque climático Isso é um parque climático? Deve ter sido um concorrente do ADD8 Ele disse que não sabia onde que ele estava E disse que era o dentista dele Eita, doido O dentista é tão assim assombroso Olha, todas as cores Vermelho, azul, verde, amarelo e roxo Mas, gente Ah, não, não tem não Mostra o amarelo não Aí é o capítulo 1 Tem alguma coisa atrás da porta Alguma coisa Não Era só uma player também Quase deu um chique na sua cara Mas chegou ali, ó É o Blue, hein É o Blue Que barulho é esse? Uou Uou O azul babão Mete o pé Não deu tempo Eita Foi pega Vai, Blue Pega, Blue Todo mundo saiu Ah Ah, velho Ela errou, galera Porque, ó Quando o azul babão aparece Você se esconder Dentro da caixa Ele olhando Você não consegue escapar Tem que se esconder ou correr, mano Tem que sair correndo rápido Acho que eu encontrei o último Boa, último bloco Eita, ficou escuro Ó, o vermelho vai falar O vermelho Obrigado Espero que não tenham recebido muitos de vocês Descanse um pouco Você vai precisar O tempo acabou Parece que o Green está acordado Acho que ele sabe Que vocês estão aqui Mas não se preocupem Ele é cego Como ele pode te pegar Se ele não pode te ver Ele falou que Eles têm um cachorro Correndo Eita, doido Segunda noite Segunda noite O azul babão Eita Se deu mal Ah, doido Mais um foi pego Ele não consegue ver, né? Dentro da caixa Galera, quem gosta do azul babão Deixa o like E comenta a tropa do azul babão Comenta aí Porque ele é muito legal E eu gosto dele também, hein? Eu sou da tropa do azul babão Deixa o like aí pra ele Ó É, ó É um saco de ração Do laranja Ó, o Green O Green apareceu Ele é cego Vou passar por ele Eita, não vai não Não vai não Opa Se deu mal Não Não adianta Ele veio tocar um gato Oh, mano Ele foi pego, galera Ele vacilou, mano Por quê, galera? O monstro verde Se você estiver dentro da caixa Você não pode encostar nele Senão ele te pega O que vocês estão fazendo aqui? Eu nunca saímos da caixa? Os monstros poderão nos encontrar Então vocês nunca mais sairão Tudo bem Achou, achou Oh, colocou ali a ração O que é com a corna? O que é tão grande O que é com a corna? O que é com a corna? É com a corna O milho? Isso parece aquelas bolas de chocolate Literalmente não consigo imaginar Isso explica muita coisa Isso explica muita coisa A minha máquina Mostrarei o que você Vai ter que fazer para sair As aberturas de ventilação Começaram a vazar Encontre os fusíveis Vixe Galera, agora ficou ruim Porque o laranja e o roxo Ele está solto Você não poderia simplesmente nos contar agora? Esse cara pode estar escondendo algo Tem que encontrar os fusíveis 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 Preparando-nos por algo É a máquina que nos trouxe aqui? Tem que encontrar as coisas Tem que encontrar as coisas Tem que encontrar o lugar Vamos encontrar Saiu O green, o green, o green, o green O verde, o verde, o verde O verde Opa Laranja, laranja Leve o laranja com o milão O laranja com o milão Não Vai, vai, eles vão morrer Eles vão ser pegos Você não precisa disso Leve o laranja Olha o laranja Opa Ele viu Pegou Meu Deus Doido O laranja ficou legal Doido Galera, agora eu fiquei pensando Como é que vai ser no final E galera Eu quero ver Eu quero ver E o purple O purple Como que vai ser o roxo Isso é estranho Isso é estranho Isso faz parte do Oddworld Isso faz parte do Oddworld Então por que O roxo Olha o roxo O purple Que legal doido galera O purple foi o mais legal de todos olha Por isso que eu sou da tropa do monstro roxo hein Eu sou da tropa do monstro roxo hein Quem for da tropa do monstro roxo Agora vai comentar tropa do monstro roxo Tá certo Ó Temos que encontrar Entendi Vamos encontrar os fusíveis É nem um fusível véi Todas as cores ó As cores dos amigos Ainda não conhecemos o vermelho O vermelho vem a seguir Temos que descobrir quem é o vermelho O azul O verde O laranja O purple Olha só doido Que legal o monstro roxo O roxo O roxo O roxo na vida real O que é vermelho? O que é vermelho? O que é vermelho? O que é vermelho? Humor Ele é um comediante Eu encontrei os fios Eu encontrei os fios Achou Achou o fusível Coloca A última vez Eu gostaria que isso fosse uma boa ideia? Não Vamos esperar que ele nos deixe ir Boa, colocou Finalmente Finalmente Espere O que está acontecendo? Isso não deveria estar acontecendo Isso não deveria estar acontecendo O gerador deu ruim Tudo se apagou O que? A máquina está bem? Está muito escuro para ver Parece que você precisa ligar a energia novamente Provavelmente Encontrei uma maneira de alimentar o gerador reserva Quem sabe Talvez eu até Deixe você ir embora Você provavelmente Precisara disso Galera, agora sim Eles acreditaram porque quis Porque o vermelho Não vão deixar eles ir embora fácil não Agora a gente tem que ir comprar as baterias Toma Não estão vendo nada Bateria O azul babão O azul babão chegou Uou Foi pego Que? O que foi? Hã? Eles colocaram muita tradição aqui Música Este é um banco de dados do criador O passeio de The World Fest após incidentes de convidados Nossos sucessos estão se desfazendo Criamos os personagens para amar demais com os convidados Eles nunca querem deixar ninguém sair Fora a segurança de todos Estamos Sinto muito Fim da estrada Mas calma, eles deveriam escapar Eita doido Galera, eu descobri alguma coisa ali ó Que o monstro vermelho não deixam eles escaparem Sim, eu vou me esconder aqui Hã? 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 Não adianta Não adianta O azul babão Pegou mais um Pegou mais um Pegou mais um A bateria Hã? 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 Se deu mal Hã? Hon? Se... Stop! O vermelho foi primeiro andei portion muito bem galera ela conseguiu adivinhar o grande vilão é um monstro vermelho cabeça de tomate mesmo ele é que é o malvado que fez os experimentos para todos esses monstros ficar muito malvado doido monstro vermelho cabeça de maçã o corpo pegou o corpo pegou coitada ficou sozinho só tem três só tem três ó os negócios obrigado por ligar novamente como recompensa deixarei todos vocês irem mas primeiro eu vou fazer uma festa surpresa para você depois da festa deixo todos vocês irem eu prometo não não haverá estou chegando certifique-se de resgatar suas caixas para entrar vai ter a festa do azul babão ele vai correr atrás de todo mundo aí ó vermelho foi embora certo então agora só resta escapar do azul babão agora sim a festa do azul babão não pode não pode estourar os balões ó o azul babão está dormindo cuidado 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 eles estão distribuindo chapéus bem vindo à festa entre na sala para a pressa para um presente surpresa não estoure os balões não pode pisar nos balões se não vai dar ruim o azul babão vai acordar ele tá dormindo ele tá dormindo conseguiram eita galera mas vai ser agora que ele vai correr atrás de todo mundo o que fazemos agora tá no pé mete o pé agora vai o azul babão tem que correr o azul babão está vindo na vida real olha só ele por baixo o azul babão está vindo olha só doido não é uma saída correram ele chegou na sala errado todo mundo vai embora também todo mundo vai embora todo mundo o azul babão vai pegar o azul babão vai pegar isso é uma saída por baixo vai todo mundo vai conseguir vai conseguir vai é a última corre 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 doido conseguiu Conseguiu, boa, doido, olha o vermelho, parece que eu subestimei, as coisas estão prestes a ficar muito mais loucas. Que legal galera, eu gostei mano desse vídeo de Rainbow Friends na vida real, já estava com o tempo que eu queria assistir junto com vocês, e hoje chegou o grande dia, quem gostou do Rainbow Friends na vida real, deixa muito like galera, se inscreve no canal e comenta em mão de coração, para você aparecer no próximo vídeo, porque amanhã eu volto de novo, valeu, é nóis e fui!